Em Angola, tudo é falta com respeito. Já, em Angola tudo é falta com respeito. Por quê? Já imaginaste, em Angola todo mundo é chefe, todo mundo é comandante, já, todo mundo é Estado-Maior. Eu digo isso por quê? Porque o JBL, que é o jogador da seleção angolana, ele recebeu uma chamada do PCA da UNITEL, na qual ele fez algumas promessas como oferta. Mas como? Segundo a interpretação miúda, descabida de algumas pessoas que têm uma mente vazia, entenderam que ele faltou com respeito. Por isso que eu estou a recapitular, falei esse vídeo aqui. Em Angola tudo é falta com respeito. Todo mundo se sente onipotente. Por um simples fato dele perguntar quem lhe deu o número do telefone. É mesmo normal, o número do telefone é pessoal. Não importa se você é PCA, se você é presidente da república ou quem é, eu tenho o direito de perguntar quem lhe deu o número do telefone. Porque tem direitos, se ele for do PCA da UNITEL, não pode violar o direito do cliente. Ele é um cliente da UNITEL. Se é um cliente da UNITEL, tem todo o direito de perguntar quem lhe deu o número. Mas como a nossa sociedade, a nossa mente angolana, como uma mente miúda, a federação, os homens que estão lá em frente, obrigaram o JBL a fazer uma pronúncia ao público, a pedir desculpas no PCA da UNITEL. Isso é humilhação? Isso desmoraliza a pessoa? Por isso que eu sempre falo que no nosso país todo mundo é chefe. Você basta fazer alguma coisa, é como eu disse antes, você basta fazer alguma coisa que o mais velho ou superioridade, ou a pessoa que tem diferença social contigo, de nível mais alto que você, ele não gostar, pronto. Ele vai te conotar como um confortador de respeito. Então, vocês vão poder ver o vídeo. Vão assistir aí também, para ver. Muito boa noite, meu chefe, meu comandante, meu PCA. Vão pedir a minha sincera desculpa pelo jeito que me dirigia com o senhor, com o meu papá, que nunca mais vai voltar a acontecer. Essa é a minha sincera desculpa de coração. E estamos muito felizes pela oferta da UNITEL, do nosso comandante, e pedimos que o nosso PCA, a UNITEL, faz de tudo para que os angolanos possam vir nos apoiar. Força, angola, UNITEL, estamos juntos. Depois de ter esse vídeo, estamos a ver aí, vimos. Vimos que não tem cabimento. Isso aqui não tem cabimento. Isso aqui é para outros países, onde há mais velhos mesmo de juízo, que pensam bem, não teriam feito isso. Isso só acontece em Angola.